O dia mais feliz da vida de muitos cães que esperavam há meses e até anos por uma família. Promovida pela RIC TV Record e realizada pelo Centro Comercial da Expoville, com o apoio de parceiros e voluntários, a feira de adoção tardia foi um sucesso. O evento reuniu ONGs e protetores independentes e colocou em evidência animais adultos que precisavam de um lar. Ele foi vítima de abandono, passou fome e ficou preso com outros cinco cães em uma casa na Zona Oeste de Joinville. O resgate contou com o apoio da Polícia Civil, que prendeu o tutor por maus tratos. Estopa era o único que ainda procurava um lar. Foi durante a feira de adoção tardia, promovida pela RIC TV Record, que ele encontrou uma nova família. A gente vai dar muito amor, carinho para ele. Ele gosta bastante de cachorro, eu também. Sempre tive na infância. Então a gente vai fazer o máximo para dar amor, carinho e cuidar bem dele. Até pela história triste que ele teve. Tanto Estopa com mais uma amiguinha dele ficaram no sobrado em cima e os outros ficaram embaixo. Então os outros conseguiam pedir comida para os outros, para os vizinhos. E eles não, porque eles ficavam na parte de cima presos. Eu estou muito feliz hoje pela feira, quero agradecer aos organizadores, que o Estopa foi super bem adotado por uma família. O evento, organizado pelo Centro Comercial da Espovilha, abriu as portas pela primeira vez para os cães adultos, com mais de um ano. Sensibilidade de quem vê nos velhinhos, grandes amigos. Nessas três primeiras edições foram mais de 70 cães e gatos que foram adotados. E essa edição agora, em parceria com a RIC TV, que é diferente, porque a gente estava dando uma oportunidade para aqueles cães e gatos adultos ou idosos, de também encontrarem um lar. Então isso é muito bacana. Essa grande corrente de amor, organizada e divulgada pela RIC TV, só foi possível graças à união de forças de muitos voluntários. Sem a ajuda dos parceiros não seria possível realizar a campanha, então a gente só tem a agradecer aí a Mágica Comunicação, a Três Otavos Filmes e Produções, a Somos Comunicação Visual e ao Centro Comercial Espovilha, que cedeu o espaço para a realização do evento e organizou aí toda a feira de adoção. A gente está bem feliz, porque vários já foram adotados agora e a intenção é essa realmente, né? Diminuir o número de cães adultos abandonados na rua, né? A gente trouxe quatro animais na feira e a gente acabou doando dois já e ainda temos dois ainda esperando o lar. Os animais adultos, eu acho que eles merecem uma segunda chance, né? Não só os filhotes, como os mais velhos também, né? Porque eles também, meu, são muito carinhosos e tal. O desfile de cães reuniu diferentes raças e muito charme. Trabalho difícil para os jurados. Bisonho acompanhou cada detalhe de perto, sem perder a pose, claro. Além do glamour da passarela, o evento também conscientizou sobre a importância da castração e do uso das plaquinhas identificadoras. A gente vê, por exemplo, direto as pessoas anunciando que perderam esses cachorros ou então a gente encontra algum e não tem nada para identificar. A plaquinha de identificação faz a diferença, que daí tem o nome do cachorro, o telefone, do tutor, aí ele pode voltar mais rápido para casa. A Pedrita veio com as voluntárias da Frada, mas foi embora com uma nova família. A certidão de adoção foi feita ali mesmo, na hora. Eu tenho um cachorro, daí a outra cachorrinha morreu. Daí eu senti falta, daí eu queria adotar algum cachorrinho. O Centro de Bem-Estar Animal de Joinville também estava presente. Segundo a Juliana, funcionária do local, a grande dificuldade do órgão é conseguir vagas para novos atendimentos, já que muitos dos cães resgatados ficam lá por muito tempo, à espera de um dono. É importante cuidar. Não é só pegar aqui porque me empolguei, porque o filho pediu, né? É cuidar de verdade. Ah, eu vou me mudar, eu tenho que levar junto. Eu não posso abandonar. Ele vai passar a fazer parte da família. Tem que ter isso com ciência, senão não adota, né? Bacana demais, né, gente? Que evento lindo, hein? Muitos outros cães ainda estão no Centro de Bem-Estar Animal, à espera de uma família. Você pode entrar em contato pelo telefone que está aí na tela, ó, 4734336157. Parabéns a todos os envolvidos, claro. Esse evento foi capitaneado pela RIC TV Record, junto com outros parceiros, né? Centro Comercial Espovilha e também as ONGs, entidades que ali se voluntariaram para justamente proporcionar aí uma esperança para esses cães que já estão com uma idade mais avançada e precisam, claro, de amor, carinho e cuidado especial, tá bom? E parabéns a quem adotou, né? Parabéns mesmo, hein? Bela ação.